Olá, apetecinha do meu coração Deixa eu pôr mais pra frente nesse microfone Vão ter alguns barulhinhos de morto Como vocês já podem saber Na mão aqui na sua cara Eu tô me ajeitando aqui pra poder ficar dentro Da câmera, porque eu vim fazer carinho Você é assim, de pertinho Então já vai tirando seu chinelinho Tira seu chinelo E relaxe Tiki, 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 tiki Taki, 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 t Tick, 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 tick Como cansa Tick, 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 tick 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 agora tem que trazer um pouquinho mais pra frente 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 Obrigado.